Olá gente boa aqui do canal, Paulo Maueste Correa de novo com vocês. Esses dias eu precisei acompanhar um ente querido até a sua última morada no cemitério de Santo Isabel. É o maior cemitério que existe aqui na cidade de Belém. Você que é de fora e não conhece, essa é uma informação. Esse cemitério faz parte da minha infância porque ele fica localizado no bairro onde eu moro, onde eu nasci, me criei, no bairro do Guamá. E era muito comum na minha infância, me reunir com alguns vizinhos para a gente ir a Paniamanga no cemitério, tem muitas mangueiras lá. E essa é uma recordação de infância que eu guardo, uma experiência, uma vivência do cotidiano. Era comum, a gente se juntava, ia lá. Essa ida ao cemitério me fez lembrar desses momentos da minha infância, mas também me fez recordar de um grande amigo, o escritor Walcir Monteiro, autor do livro Visagens e Assombrações de Belém, a respeito do qual já há um vídeo aqui, fica a recomendação, vou deixar o card. Por que essa ida ao cemitério me fez lembrar do Walcir? Por que ele escreveu esse livro, Visagens e Assombrações de Belém, que é um clássico em se tratando do nosso imaginário, especialmente quando diz respeito a lendas urbanas. E por que tem uma segunda parte do livro que trata do culto às almas. Toda segunda-feira, nos principais cemitérios da cidade, há um culto às almas. As pessoas vão lá para acender vela, seja para fazer um pedido, seja para agradecer por uma graça já alcançada. E a segunda parte do livro dele é só tratando disso, gente. E uma das almas mais, digamos, cultuadas é a da Josefina Conte. É o túmulo dela que está ao fundo aqui, gente, nessa imagem. Um pouquinho distorcida, mas é a imagem, o túmulo dela. Ela é uma figura muito famosa e o Walcir tem muito a ver com isso. E é disso que eu quero tratar. Mas antes de entrar no assunto, eu quero expor uma outra lembrança que me veio à mente, num instante de entrar no cemitério, é o fato de que tudo está tão mudado, gente. O cemitério é um espaço de cultura e que merece ser, digamos, ocupado. Há pesquisas maravilhosas a respeito desse espaço. Uma delas é a do Walcir, a que me referi agora. Outra é, por exemplo, a pesquisa da professora Érica Morim da Silva, que trata dos cemitérios de Belém num recorte muito específico, entre 1850, que é o ano de fundação, de criação dos cemitérios da Soledade, até 1891. Nesse período, houve um monte de epidemias aqui, gente, e tem até um vídeo em que eu trato de alguma coisa nesse sentido. Sendo os cemitérios um espaço de cultura, eu desenvolvi um projeto chamado Roteiro Sinistro, junto com alguns parceiros, ex-alunos meus, então alunos, agora ex-alunos, colegas, que eram no curso de turismo da saudosa Faculdade de Piranga. Lá nós fizemos um projeto chamado Roteiro Sinistro. Éramos quatro pessoas, André Nestor, Keila Luz, Madian Iglesias e eu. A ideia era que nós fizéssemos um roteiro turístico pautado no item imaginário, nessas histórias que o povo conta. E era um trânsito pela cidade de Belém. Só que a gente não conseguiu colocar em prática anos e anos depois, no ano passado, no ano passado para cá, que a gente conseguiu fazer a coisa funcionar. de modo mais restrito, um roteiro especificamente dentro do cemitério, tanto do cemitério da Soledade quanto do cemitério de Santo Isabel. E a gente vai fazer, vai bolar alguma coisa para apresentar para vocês, para dizer como é que funcionava. Fiquem atentos que esse é um dos itens que estão no nosso projeto. A Keila e o André e a Madian são parceiros mesmo de longa data. A gente vai tentar fazer, pelo menos, uma gravação, uma espécie de entrevista, bate-papo, para a gente contar detalhadamente como foi essa experiência, que, lamentavelmente, está suspensa. A gente retomou com tanta empolgação, porque o cemitério, gente, é um espaço de cultura, é um espaço de memória, é um espaço da nossa história e merece ser valorizado. Dentre os recortes culturais evidenciados nesse espaço está aquilo que o Balsir chamou no seu livro de Culto às Almas, que acontece sempre na segunda-feira. Por isso, esse vídeo está saindo na segunda-feira, é temático. São várias almas cultuadas, a gente vai tratar das outras de um modo geral nesse outro vídeo com o grupo do Roteiro Sinistro. E aqui eu vou tratar da Josefina Conte e da relação dela com o Balsir. O Balsir, no final da década de 60, começou a observar que a televisão estava modificando os hábitos da sociedade no Pará, porque as pessoas deixavam de ir para as frentes das casas para conversar e falar das bizarcas, contar as histórias, e passaram a ficar diante da televisão. Isso é uma mudança que ele observou. E ele, preocupado com que essa memória não se perdesse, passou a escrever nas edições dominicais do jornal A Província do Pará, a série Visões e Assobrações de Belém, que deu origem ao livro. E, naquela altura, algumas histórias eram histórias que ele escutava na infância, outras que ele foi recebendo por cartas de leitores. Eu disse isso bem lá no outro vídeo, assistam, né? E aí, gente, o curioso é que a história da Josefina já era bem antiga. Ela faleceu, se não me falha a memória, em 1931. Misteriosamente faleceu. A família era uma família abastada, né? E o pai, se não me falha a memória, era dono de uma fábrica de sapatos, uma sapataria, né? Era uma família bem abastada. Mas, mesmo assim, não houve tratamento para a doença misteriosa que a acometeu. Acho que tudo indica ser uma tuberculose, alguma coisa assim. Conta a história que o pai dela tinha o costume de quando ela fazia aniversário, ele dava um passeio de carro de aluguel pela cidade. Não havia táxi, um chofer, né? Daí tinha aqui, no Teatro São Cristão, o clube do chofer, né? E aí não tinha táxi. Esse era um momento ansiosamente aguardado por ela, porque ela gostava muito de fazer esse passeio. E aí ela faleceu, gente. Depois que ela faleceu, ela continuou com aquele gosto. Então, há várias versões. No livro do Valcí, você acompanha as inúmeras possibilidades. Segundo algumas versões, ela pega o táxi na porta do cemitério e desembarca na porta da residência e pede para o motorista, gentilmente, voltar lá no dia seguinte para receber. Segundo outras versões, ela faz o caminho oposto. Pega o táxi às proximidades de sua residência e desce na porta do cemitério. E da mesma forma, diz para o motorista receber no dia seguinte na casa da família que o pai pagaria a conta. Então, nas primeiras ocorrências, o motorista voltava lá no dia seguinte para cobrar e a família dizia, olha, nós não temos filhos assim, assados. Não, não, não. E aí o motorista, pela porta entreaberta, acaba visualizando uma fotografia, que é essa fotografia que está aqui atrás. Meio disforme, mas é essa fotografia. E aí que ele descobre que a moça já estava morta, já havia falecido. E essa história, gente, circulou, 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 até que em 1972, o Walcyr, numa tentativa, de certa forma, de modernizar, de atualizar, então, a lenda, chamou de Moça do Táxi. Esse é o título da história, A Moça do Táxi, e pegou. De modo que a figura dela está tão atrelada, associada ao trabalho do Walcyr, que falar de Moça do Táxi e não citar o livro do Walcyr é, no mínimo, um absurdo. Gente, é muito curioso, porque ela não é só uma personagem, ela é também um objeto de culto. As pessoas vão lá e fazem seus pedidos, algumas vão para, já para pagar a sua promessa, só para agradecer por aquilo que foi alcançado, que foi concedido. E, praticamente, essa lenda existe em todo canto do país da Moça que pega um táxi. Qual que é a diferença em relação à nossa Moça daqui? É justamente essa. Ela tem uma identidade. Ela é uma pessoa identificada. Você sabe quem é ou quem supostamente é. Esse é o grande diferencial. aqui na plataforma há inúmeros vídeos a respeito dessa Moça do Táxi, não só em formato de documentário, de bate-papo, como esse aqui, mas também em curta-metragens. Uma coisa mais interessante que a outra, o mais famoso, evidentemente, é aquele em que o motorista é o saudoso Walter Bandeira. No livro do Walcyr, há algumas considerações a respeito do destino desse motorista ou desses motoristas que encontraram lá. Ele dá um caso exemplar e aí vai apresentando, está no estilo de reportagem, vai apresentando as possibilidades para o desfecho da narrativa. Depois desse encontro com a Moça do Táxi, da descoberta de que ela já havia falecido, algumas alternativas são apontadas. Segundo uma versão, o motorista ficou assombrado e morreu posteriormente. Segundo outras versões, ele havia ficado louco, ele não se internou, inclusive, num hospício que tinha aqui, que era o Júlio Juliano Moreira. Segundo outras versões, ele ficou assim, meio espantado, mas conseguiu superar e conduzir a vida sem problema depois. Está certo? Essa é a trama da lenda da Moça do Táxi, que é uma das lendas urbanas mais conhecidas que se tem aqui na cidade. Evidentemente, não é a única, mas é uma das mais conhecidas. Se você gostou dessa história, gosta daquilo que a gente desenvolve aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, ativar as notificações, que isso também é muito importante. e recomendar para os amigos. Esse vídeo foi para relembrar a memória do meu amigo Valsir Monteiro e recomendar a leitura do livro dele, o clássico livro, Leia de Pesagens e Associações de Belém. Boa leitura a todos. Um grande abraço e até a próxima.